Boa noite pessoal, meu nome é Zé Firmino, eu vim de lá do interior da roça sabe, tu não sabe, tu tá vendo esse óculos aqui ó, que bacana, óculos bacana, cheguei na capital, comi réis no poço, vendi meus milhos, vendi meus amendoim, cheguei, comprei um óculos bacana, olha que blusa bacana minha gente, olha, 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 cheguei aqui, fui para o ShopSense, ShopSense, passei, aquela coisa toda, gatinha me olhando, olha só, olha só, olha o naipe da figura, olha o naipe da figura, quando eu chegar lá na roça contando o que eu fiz aqui na capital, ninguém vai acreditar, ninguém vai acreditar, Essas vão porretado minha gente, tô chegando, tô chegando E aí